Amairo, qual que é a sua resposta aí? Resposta para a Neiva? Para melhorar a autoconfiança? Duas coisas. O primeiro é o negócio que eu aprendi na vida. Que, sabe quando você vê um cara, sei lá, Steve Jobs criou a Apple, né? Você vê uma pessoa que, cara, eu não sou confiante. Mas, pô, esse cara é o cara. Essa pessoa é a pessoa. Eu achar, a gente tem a tendência a achar que... A gente tem a impressão que essas pessoas são... Que a gente é diferente dessas pessoas, né? A gente põe o cara lá em cima. O cara lá, ele é melhor que eu. Ele tem o dom, eu não tenho, entendeu? O cara nasceu com autoconfiança, eu não. A gente sempre... Quando a gente vê alguém muito grande, alguém que a gente põe, esse cara é o cara, a gente acha que é como se ele fosse um alienígena. E a gente tem uma raça diferente. E não é exatamente a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. O que o cara lá, qualquer pessoa de autoconfiança, qualquer pessoa consegue fazer, você também consegue fazer. Não tem diferença em capacidade. Não tem, não existe. Então, essa é a primeira coisa. Que me ajudou as pessoas. Antes eu falei, cara, eu nunca vou ser igual ao cara. Eu já sou igual ao cara. A questão é, você já é igual às pessoas. Isso é uma coisa. Agora, a segunda coisa... Cara, a autoconfiança pra mim vem de você se preparar mais do que todo mundo. Aquilo que a gente falou, entendeu? Ah, eu não tenho autoconfiança no que eu faço. Assim, então, só concentre em... Você fala o que ela falou, bolo. Você fala que faz bolo. Então, assim, você estuda mais do que todo mundo sobre bolo. Você faz... Você pesquisa mais sobre como fazer o melhor bolo. Mais todo mundo. Você passa... Você se dedica mais a isso do que qualquer outra pessoa. Se você se dedicar... Tudo que eu falei, eu acho que tá interligado. Negócio do hábito. Você faz isso todo dia. Você faz o máximo que você consegue. Você faz mais do que todo mundo. Se você fizer isso... Você, aos poucos, demora. Mas você vai ter... Por exemplo, vamos supor que tem a... É o mesmo nome dela? Neiva. Neiva. Tem a Neiva que faz bolo. E tem a Joana que faz bolo. E tem a Silvana que faz bolo. E tem a Maria que faz bolo. Nos próximos dois anos, se a Neiva estudar mais, pesquisar mais, correr mais atrás que a Joana, que a Maria, que a Silvana... Pode apostar. Daqui a dois anos, a Neiva, entendeu? Ela vai saber muito mais que as outras. Ou se as outras já sabiam mais, ela vai encostar, digamos assim. E isso, por si só, já vai te trazer autoconfiança. Pelo menos é o que eu acredito. A autoconfiança vem de você faz, 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 faz. Uma hora vai nascer. Você vai se tocar caraca. Porque vai vir o resultado também. Você estudando. Você se dedicando. Você correndo atrás. Você sabendo que a fulana dos bolos... Que tem, sei lá, uma empresa gigante de bolo no mundo inteiro não é diferente de você. A coisa acontece. Então, é mais aquela coisa de... Cara, a Neiva tá focando no negativo. Ah, não tenho confiança. Cara, Neiva, esquece isso aí. Entendeu? Foca em, cara. Eu vou ser foda dos bolos. Vou fazer bolo todo dia até eu morrer fazendo bolo. E aí, não vai dar nem tempo de pensar na parada da confiança. Porque você vai estar só fazendo bolo, entendeu? E você falou desse Steve Jobs e eu pensei o seguinte. Pega alguém que te inspira. Mas não pra você se comparar e se diminuir. Ah, então o Mairo me inspira. E eu começo a me comparar ao Mairo me diminuindo. Eu vou roubar minha energia. Eu vou ficar insegura. Não, mas eu vejo que o Mairo me inspira pra eu literalmente modelar. E o que ele fez. O que ele fez, que deu certo. Qual a estratégia que ele usou, que deu certo. É, por exemplo, se você pesquisar o Steve Jobs, o carinha da Microsoft lá. Como é o nome dele? Bill Gates. Bill Gates lá disse que quando ele era novo, ele ia com uns laboratórios de programação. Ele ia e ficava o dia inteiro no negócio enfiado fazendo, entendeu? Ou o negócio da palestra. Ah, como é que o Mairo fez a palestra? Eu quero fazer uma palestra que eu nunca fiz. O que o Mairo fez? Passou dois meses treinando o negócio, praticando, fazendo, refazendo, fazendo. Então, cara, eu vou fazer isso aí. Você não se inspira no resultado da pessoa, no que a pessoa é, mas no que a pessoa fez. Eu tô fazendo o que eu tenho que fazer, o que a pessoa... Tipo, você vê a pessoa de sucesso, o que ela fez? Eu tô fazendo isso que ela fez pra eu também ter o mesmo sucesso? Tipo, digamos assim. E outra coisa que você falou do foco do negativo positivo, o Neiva é assim, ó. Vai vir crítica. Vai vir. Vai. As pessoas vão descer além em você. Principalmente quando você começar a se destacar. E... Mas você tem que se blindar. Tem uma outra coisa que eu sou assim. Isso aí, não sei se eu não falei... Eu sou muito vingativo. Mas não vingativo ruim. Entendeu? Mas vingativo assim... Ah, o teu... Mairo, tu faz bolo. O teu bolo... O que é um vingativo bom? Fiquei curioso. O vingativo bom é assim... Mairo, tu faz bolo. Mas o meu bolo é muito melhor. Seu bolo é uma bosta. O meu bolo é muito melhor que o seu. Aí eu penso... Ah, então tá bom. Então agora eu vou... Agora mesmo que eu vou ficar dois anos só estudando essa coisa de bolo. Pra daqui a dois anos, velho. Ninguém comprar mais o seu bolo, só comprar o meu. De tão bom que você tem bolo. E a Ligia me bate muito forte. Me dá uma raiva. Me dá uma raiva que eu quero bater mais forte ainda. E quão mais forte, com mais técnica, eu bato no Mai Tai, melhor pra mim. Então é bem isso. Quando as pessoas te batem, quando as pessoas, sabe, te puxam pra baixo, como é que você lida com isso? E aí pode ser que você esteja precisando trabalhar a sua blindagem emocional. Ó, né, Iva? Beijo especial pra você. Não, é a blindagem emocional. Se você trabalha a blindagem emocional, você ferra com os outros. Eu sei que isso é ruim de falar desse jeito, né? Mas é literalmente assim que eu penso. Entendeu? Ah, você tá tirando sal da minha cara. Mas é aquela coisa... Como é que é o negócio da vingança? Come frio, entendeu? Depois que eu faço o negócio da sete, porque você tá tirando sal da minha cara, eu só fico em casa dando risada.